e para a gente diagnosticar e para gente planejar como a gente já clareou aí a nossa maneira de ver eu preciso ver e para enxergar eu preciso ter boa imagem e quando eu falo boa imagem eu não tô falando de equipamentos sofisticados caros eu tô falando de protocolo de imagem se você souber fazer uma boa foto com iphone por exemplo e protocolar imagens maravilha o que não é legal cada hora você tirar foto de um jeito se você cada vez tirado um ângulo de um lugar diferente de um lugar da sua cadeira odontológica de uma luz diferente você nunca vai ter um protocolo o seu diagnóstico ele vai ser dificultado eu tô tentando facilitar para vocês e o que é facilitar é protocolar então você pega o seu cantinho lá no consultório e sempre faça as mesmas fotos daquela maneira porque porque o diagnóstico do do fulano pode ser diferente do ciclano porém com as mesmas qualidades com a mesma qualidade de imagem para que você diagnostique e planeje da maneira correta certo para isso eu vou protocolar imagens de face eu vou tirar fotos de face da paciente de frente de perfil sorrindo o lábio em repouso sorriso com a boca aberta para separar os dentes superiores dos inferiores isso é muito importante e conhecer o seu paciente de todos os ângulos certo a partir disso eu vou repetir as mesmas fotos só que somente do sorriso por isso é importante você sempre fazer da mesma posição tá para que você não tire fotos tortas muitas vezes a gente tira foto ali mostrando mais um lado do que o outro é centralizado marca no chão põe o tripézinho faça da maneira como você achar melhor importante é padronizar certo e aí eu vou fazer repetir essas mesmas fotos perfil sorriso sorriso em com a boca entre aberta e o lábio em repouso porque o lábio em repouso porque como eu falei a gente vai posicionar o zenith na face do paciente certo o meu novo zenith eu vou manter a minha margem gengival enfim mas eu preciso a partir da da minha zona de transição definir o comprimento do meu dos meus dentes e aí o lábio em repouso vai me ajudar para ver aonde eu paro então eu vou pegar uma proporção de tamanho dental entre zona de transição e incisal e colocar no rosto do paciente esse é o protocolo de fotografia para que você defina o diagnóstico e planejamento eu vou depois realizar fotos intraorais para ver detalhes vou a fazer a fazer a usar afastadores para checar a guia como é que tá a guia anterior como é que tá a guia de canino como é que está a oclusão e as fotografias intraorais são muito boas para isso inclusive para explicar para o paciente quais são os problemas e fazer ele visualizar isso certo chelo você faz todas essas fotos em todas as consultas não paciente que vem com queixa estética para mim eu faço esse protocolo aqui de imagem reduzido que é o que eu falei que é mais do que suficiente eu preciso de uma foto de sorriso com a boca entre aberta para avaliar onde como é que tá minha margem gengival eu preciso de uma foto com o lábio em repouso para ver onde é que está o lábio em repouso e eu preciso fazer colocar todo esse novo essas ideias imaginar um novo sorriso aonde na face então por isso que eu faço essas três fotos que pra mim já é um grande passo para eu começar a diagnosticar o problema eu diagnostiquei o problema fiz o planejamento entrei com o mockup na boca do paciente ele aprovou aí sim eu posso fazer todas as fotos porque o paciente já está dentro do consultório ele já fechou o tratamento e aí eu vou documentar legal esse caso mas pra você fazer esse diagnóstico fazer um planejamento prévio para realizar um mockup jogar isso na boca dele motivá-lo a ponto de fechar o tratamento vamos complicar o protocolo de imagem reduzido mas o que acontece com a fotografia o paciente ele sempre esconde o problema você já repararam que no instagram todo mundo inclusive você tira foto do seu melhor ângulo agora você vai fazer um protocolo de fotografia numa paciente com um sorriso gengival por exemplo pede para sorrir que ela vai fazer ela vai esconder num caso como dessa paciente que eu mostrei agora pouco que tem discrepância de margem de val zona de transição escurecida perfil de emergência empurrando essa gente vai lá pra cima o que ela faz ela segura o sorriso então muitas vezes você tem um diagnóstico errado pelo fato da paciente esconder o seu problema no seu sorriso e é por isso que a gente faz na primeira consulta para o nosso coleta de dados para o diagnóstico o vídeo tá então esse vídeo na nossa coleta de dados ele é importantíssimo porque olha eu posso vir aqui ó e dar pausa e procurar um ângulo que ela mostre por exemplo um pré molar que ela odeia e aí ela fala assim meu deus do céu que vídeo horrível não mostra pra ninguém normalmente é assim só que aí você fala para ela você mostra para todo mundo porque no seu dia a dia no churrasco no social do sábado à tarde você tá com esse sorriso no rosto e é uma maneira excelente de mostrar o problema para o paciente e de diagnosticar o real sorriso e o real problema dessa paciente na face